Música Viajando pra Mato Grosso, aparecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Mudei meu jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei a imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo, é num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Música Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado O tempo passou depressa E ainda sofro o mesmo calado Esse amor que foi tão lindo Pra sempre ficou marcado Eu sinto que um dia desses ainda Volto pra esse passado Viajo pra parecida Pra rever minha querida Uma vida inteira apaixonado Viajo pra parecida Pra rever minha querida Uma vida inteira apaixonado Música 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 Música